Juca do Guaraná Filho, do MDB, é o novo presidente da Câmara de Vereadores de Cuiabá. A eleição da nova mesa-diretor ocorreu logo após a posse dos parlamentares eleitos, em novembro. Nem todas as pessoas que foram ao poder legislativo cuiabano puderam entrar. Como medida de biossegurança contra a Covid-19, cada vereador tinha direito a apenas dois convidados. Do lado de fora, ONGs protetoras reivindicando melhorias nas políticas públicas de bem-estar animal. A posse do Sargento Vidal hoje, que é um ícone na proteção animal em Cuiabá, para a gente significa muito. Significa que nós vamos dar passos largos na caminhada para conseguir leis efetivas de proteção animal. No plenário, na solenidade presidida por Diego Guimarães, o parlamentar mais votado, os 25 vereadores de Cuiabá entregaram cópias do diploma da Justiça Eleitoral, informando os votos recebidos da população e da declaração de bens de cada um. Também prestaram juramento, se comprometendo em respeitar as leis e as constituições, promover o bem-estar da população cuiabana e defender o município. Em seguida, assinaram o livro de posse e discursaram revelando o que pretendem fazer no início do mandato. Solicitar ao Poder Executivo que apresente o plano de vacinação no município de Cuiabá. A outra coisa muito importante, que também tem a ver com a pandemia, é prover condições de renda para as pessoas que ficaram sem renda, dada a condição absolutamente dramática da economia no Brasil e aqui em Cuiabá também. Então nós precisamos ver aquelas pessoas que estão em situação mais vulnerável e que precisam de ajuda do poder público. Veja bem, você não muda uma imagem se você não mudar as atitudes. De nada adianta renovar os nomes na Câmara Municipal se nós não tivermos mudança de atitudes. O que a população espera, e eu também como vereador reeleito, espero que a Câmara tenha mudança de atitudes. Não apenas daqueles que são novatos, mas daqueles que foram reeleitos também, que entendam o recado das urnas. As urnas que reprovou a grande maioria dos vereadores que foram à reeleição. Então esperamos sim que nessa legislatura tenhamos que essa casa deixe de ser uma casa que carrega uma triste pecha e passa a ser sim a casa da cidadania, a casa do povo cuiabano. Dos 25 novos vereadores de Cuiabá, 14 são estreantes e 11 reeleitos. Entre os 25, 12 foram eleitos pela coligação do prefeito Emanuel Pinheiro. Estes números estavam sendo disputados por duas chapas candidatas à mesa diretora da Câmara. A de número 2, liderada por Diego Guimarães, teve 7 votos. Nós estamos encabeçando uma chapa como presidente, juntamente com a Michele Alencar, nossa vice-presidente. Temos o dilemário Alencar como segundo secretário, primeiro secretário, sargento Vidal. E segundo vice-presidente, tal tenente coronel Pacola. Chapa de oposição não, uma chapa independente. É possível sim, já estamos articulados para isso. Já a chapa 1, liderada por Juca do Guaraná Filho, venceu a disputa pela mesa diretora com 18 votos. Vou votar com o Juca do Guaraná. É toda uma conjuntura que precisa ser levada em consideração, principalmente os vereadores que não têm o prefeito ao lado, que não têm o prefeito no dia a dia, que é a oposição, que é o que eu fui até agora. É muito difícil não ter também o apoio da mesa, da Câmara de Vereadores. Por isso, vou votar tranquilamente com o Juca. É o melhor, é o melhor nesse momento, para evitar grandes problemas aí entre executivo e legislativo. De modo que eu estou muito tranquilo, vou votar com o Juca do Guaraná. Esse posicionamento é uma construção, pensando naquilo que é melhor. Estamos na base do prefeito e vamos caminhar com o Juca. O meu voto é Juca. Agradecer os votos que eu obtive, nossos amigos, pessoas das quais me conhecem há algum tempo, como, por exemplo, meu amigo Renival do Nascimento. Nós já entramos aqui há oito anos atrás. Como Paulo Henrique, embora é o primeiro mandato que ele foi eleito, mas já temos o conhecimento anterior. E com diálogo. Diálogo e com certeza vamos reconhecer esse voto de confiança. E cada vereador representa uma região de Cuiabá. Cada vereador representa o povo cuiabano. E essa é a vigésima legislatura da Câmara de Cuiabá. Juca do Guaraná Filho foi eleito presidente da casa. Ele é o segundo negro a presidir os trabalhos do legislativo. Também foram eleitos para a mesa diretora da Câmara, como primeiro vice-presidente, Renival do Nascimento, do PSDB, e como segundo vice-presidente, Luiz Fernando do Republicanos.